Super, tá gravando? Tá. Aí você pede, vamos fazer agora um TudoSúper de um A3, o famoso 8L, que eu tava falando pra você, né? Eu nem sabia disso, é. E, ah, acho que vários jovens que gostam de carro, gostam bastante do A3, até por isso você vê um monte de detonado, né? Rodão 22, soca o turbo. Isso, o filme é até no vidro da frente. Sim, rebaixa os carros e... Como ele virou um resto de rico, de certa forma, barateou muito, né? Porque se der problema é caro, então você encontra esse carro o que você quiser por 10 mil reais, e por isso que é bem judiado alguns, né? Mas vamos falar tudo nesse vídeo. Tá. E a gente quis fazer esse vídeo com esse carro porque ele tá bem cuidado, tá original, senso filme, com a roda original. Menos de 100 mil quilômetros, esse é um A3 2003, esse é o modelo aspirado 1.6, não é o turbo. Mas tá zerado, cara. Menos de 100 mil quilômetros, um carro de 17 anos. Muito legal. Então o objetivo do vídeo é você ver o carro original, ver o acabamento interno. Você que tá afim de fazer um projeto num carro desse. Tudo bem, eu não quero 1.6, não quero pegar 1.8 de 180. Mas aqui você tem a oportunidade de ver ele zeradinho, como que ele é, pra você fazer o teu projeto. É, é essa a pegada, né? É. Eu vou mostrar o capô já, né? Tá. Vou falar um pouco do carro, tá? Cara, em 97 esse carro veio pro Brasil. Duas portas, importado da Alemanha. O carro simplesmente era maravilhoso. Puta carro lindo. Em 99, a Grupo Volkswagen montou a fábrica lá em Pinhais, no Paraná, e começou a produzir o Golf Mk4 e esse carro aqui no Brasil. É, o negócio legal de comentar é que a plataforma é igualzinha do Golf. Igualzinha, é. Então, e até porque tem a mesma motorização, né? Você encontra o Golf Mk4 1.8 Turbo 150 e Turbo 180, exatamente como você encontra no Brasil. Isso aí, essa motorização já é motorização brasileira. Já é projeto brasileiro botar essa motorização nesse carro aqui. Tudo bem, se alguém vai falar, na Europa tem um monte de motor, desde diesel até gasolina, várias versões. Mas esse aqui foi realmente um projetinho brasileiro. Quando veio o brasileiro, botaram a quatro portas. Tinha a opção duas portas, mas vendeu bem menos. Nessa época aqui já estava vendendo bastante, quase que exclusivamente quatro portas. E ó, 1.6 sem teto. Ele vem sem teto com banco de tecido. Mostra aí, Vi. Você que sabe a cavalaria que eu perguntei, mas são... 101 cavalos, né? 101, 110, eu acho que são 110. Olha aí. Vou olhar. E 43.3 kg de torque. Isso eu lendo. 43, Vi? Não, 43. 43, ele é diesel. 14, 14, 14.3. 14.28, pode olhar. Tá bom, 14.28, 101 cavalos. 101, tá? Tá? É, o motorzinho não vai ser potente. O 0 a 100, acho que é quase 12 segundos que fala aí. Aham, exatamente. O câmbio manual de cinco velocidades, certo? Certo. E o legal desse carro é que o peso dele é de 1.090 kg, certo? Exato. Ou seja, dá uma relação peso-potência que não é boa. Esse 100 cavalos para 1.000 kg vai dar 10 e pouquinho. Então não é uau. É, honesto, eu acho que na época o pessoal de dinheiro, você falou resto de rico, o pessoal de dinheiro comprava esse carro para os filhos. Sim, é. Acho que por isso, e vendeu muito mais os turbos, tá? É. É difícil você encontrar esse carro lá. Mesmo vendendo, você encontra 10 a 15 anúncios. Aham. De pouco você vai encontrar mais próximo de 100 anúncios. Então, vendeu pouco até 10 anúncios. Não sei respirar. Ele está com aro 15, que é o que vinha. 205, 60, 15. Disquinho nas quatro rodas, coisa que sua Hilux cabine dupla ainda não tem. Ou sua Fiat Toro também. Ou a Fiat Toro que eu já tive. Um negócio que eu queria falar também, tem a versão, que eu acho que aí não veio para o Brasil, se veio muito pouco, que é o S3, esse ano. Animal. Que é a retação integral. É um carro show, show, show. Eu nem sei a potência que ele tem, mas lógico que é mais forte, 180 cavalos. E deve ser fantástica. Ah, aquele carro é animal. Você encontra alguns à venda, acho que por um pouco mais de 50 mil reais. As primeiras lanternas eram aquela aqui, a Rera Menor. Essa daqui já é a lanterna do Nacional. Pode abrir aí, Vê. Porta-mala de hatch, mas bem fundo. Bem fundo, ó. Mais de 20 centímetros de profundidade aqui. E bem acabado. É pneu de bike? Não, originalzinho. Ele é 195, muda um pouquinho só. É, mas daí talvez já não esteja... Não tenho certeza se vinha assim. Tá bom. Tem uns compartimentos aqui, pelo menos, estão bem... É. Acessar a lanterna. É, acessar a lanterna para tirar, remover alguma coisinha. É. Aqui, a parte mais eletrônica. Tem um pãozinho duro aqui. Aham. Mas bem forradinho também. Ah, bem normalzinho, né? Tá certo. Deve ter uma boa capacidade, acho que é só uns 350 mil. Eu diria que é o porta-mala da Compass. É, mas tem mais porta-mala que o Renegade também. É. Mostra o banco de trás, para depois mostrar o da frente. Deixa eu entrar, eu vou mais para o fundo ali. Vamos lá com você. Essa rugosidade aqui do A3 era muito legal na época. Não tinha carro brasileiro com esse acabamento. Airbag de banco, eu estou vendo aqui. Sim, tem airbag de banco. Olha o banco de tecido que eu comentei. Iluminação de teto. Essa é a versão mais básica, então você vê que não tem o... Apanho de braço. Apanho de braço, que eu imagino que a outra tem. Aqui tem só um... As redinhas aqui. Tem iluminação aqui. É, eu mostrei. Legal. Está que pariu. Não pode falar isso, seu Fren, eu já falo para você toda vez. PQP. PQP. Eu acho bem legal com o banco de tecido. Vamos mostrar lá na frente. Vamos. Acabamento de porta. Extintor ainda ali. Aumenta a altura do banco. Olha os comandos aqui, está bem já machucado aqui, que ele é meio emborrachado. Deixa eu ir do outro lado lá. Está bom. A chavezinha, né? É. Travamento elétrico, legal. Superniveg. Anteninha de teto. Esse desenho do painel, que eu acho bacana. Esse painel assim e aquela... O dash ali, o mostrador bem legal. Você falou dos bancos de encontro? Não, tem encaixe bom de banco. Vai mais longe, porque senão não vai dar para ver. Bem, bem, bem legal. Bem GTI da vida, hein? Sim, sim. E olha que esse nem é a versão Sport. Liguei o carro para a gente ver o painel. O Sportacop fecha, Vi? Fecha. Legal, né? O sistema, você só empurra ele. Tem os dois, lógico. É. Você empurra e levanta. Olha o painel, bonito. Casinho, você está com a porta aberta, ele está avizando aqui, seu Fred. Olha o que eu falei. 98 mil km. Legal, né? Pouco rodado. É, o carro tem quase 20 anos. É. 18, né? Mais ou menos. Partido de iluminação. Tá bom, né? É. Tá maluco. Aqui você mostrou o negócio do retrovisor e tal, para ajustar eletronicamente. Travas aqui, deve ser para travar as portas, né? Aham. Aqui você é o dimmerzinho. A altura do farol, né? Mostrou. Pelo visto não tem piloto, tem. Não, não deve ter. 1.6 não deve ter. Ele regula a altura, será? Regula aqui. Eu não vou mexer. Tá. Está parecendo nenhum. Aqui tem... Aqui ele colocou, né? Para... O som. Tudo com iluminação vermelha, que eu acho legal da Audi. Sim, sim. E o câmbio, perfeito. A combinação desse motor de câmbio é... É bem gostosinho. De Volkswagen. Não tem erro. É. Vai até 260 aqui, senhor presidente. É bem longe. Você quer dar uma voltinha ou não? Vai, vai até ali. Vamos ver se eu sei de... É, o manual. Opa, até que saiu. Você saiu da garagem com o dono no carro, né? Muita responsa, né? O carro é bem gostoso, cara. Já botou terceiro? É. Faz uma volta mais longa lá? Faz. Não fica faz na curva. Sim, sim. Não, não quer ser aspirado, mas ele é gostosinho ali. Não, o carro é muito legal, viu? E manutenção baixíssima, né? Ah, principalmente, eu acho que... Não sei se vai ter muita diferença do... Do quê? Do turbo. De manutenção? É. É, porra. Eu acho que a partir do turbo, tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Para dar manutenção. Que é uma coisa cara se quebrar, né? É, o... Eu sei que o 180, ele tem bem mais eletrônica do que o 150. Ah, então, acho que sim. Acho que aqui simplifica bem a manutenção. É. Muito legalzinho, hein? É. Vamos encostar ali já. Vamos finalizar o vídeo. Vamos, falamos de preço já? Acho que eu falei só num... Você falou ali que achou bastante o turbo, esse aqui acha bem menos carro. É. Você falou sim. Então, só para concluir, que eu acho que não falei de geral. Você pega esse carro, se você quiser... Acho que eu já falei, né? Mas você pega, se você quiser, entre vai uns 15 mil, você já acha esse carro, mas vai estar surrado. Aham. O turbo, eu estou falando. E até uns 40, 30 mil, você também acha. Caramba. Lógico que eu acho que os de 40 já estão muito parecidos com os de 30, assim, não vai ter muita diferença. Esse daqui, quatro portas, você encontra, sei lá, uns 10 anunciados na Webmotors e vai sair entre também uns 15 a uns 30 mil. Entendi. Porque são geralmente mais geradinhos. É pelo estado mais, né? Na verdade, nesse carro você vai escolher pelo estado, não pelo... Sim, sim. E quanto melhor cuidado, vai estar mais caro. Mais caro, lógico. É isso aí, o vídeo? O vídeo, eu gosto demais desse carro. É? Quer ficar com ele? Pô. Legal. Demais. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, turma. Nem pedimos se inscrever, hein? Então se inscreva aí no canal. Se inscreva, dá essa força aí pra gente, pô. Valeu. Um abraço. Até mais.